Matei outro, matei outro Não tô ouvindo mais ele Tem na esquerda Matei um, puxou mais um Ó, tá passando na direita, viu? C4 Ele ficou na minha frente Aqui parei Matei mais dois aqui Boa Não vai nem guerra Matei trem, matei trem, matei trem Matei no ruxa, caralho Matei não, matei não Claro Matei rolando, matei rolando Boa, boa noite Ai, toma Matei outro ruim Boa Meio Eu acho que eu fui mesmo Aqui pela esquerda, eu acho Será que tem mais quantos aí, C4? Boné, boné Matei Terminal amarelo ainda, mano Matei mais outro Tô contigo Vou matar Matei outro Cozo, tomou? Que isso? Ah, passando a mira, mano Que merda, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.